Mete, mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma, só quer extorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo É uma porra nenhuma, só quer extorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só dá pro do Rony no pelo É uma porra nenhuma, só quer extorquer meu dinheiro Tá doido pra engravidar, policia que só fode comigo no pelo A bucetinha, vai dar a bucetinha, vai dar a bucetinha Doida pra arrumar dinheiro A bucetinha, vai dar a bucetinha, vai dar a bucetinha Pra que ele fazia Uma porra nenhuma, só quer isso aqui pra dinheiro Tá doido pra engravidar, policia que só fode comigo no pelo Tá doido pra engravidar, policia que só dá pro do Rony no pelo Tá doido pra engravidar, policia que só dá pro do Rony no pelo Tá doido pra engravidar, policia que só dá pro Salminho no pelo Alô, alô, poderia falar que a torta é fã da galáxia Alô, alô, Cé Salminho, Cé Salminho Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo, te amo Uma porra nenhuma, só quer isso aqui meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, policia que só fode comigo no pelo Só quer extorqueir meu dinheiro Só dá fudorone no pelo Só quer extorqueir meu dinheiro Só dá fudorone no pelo A bucetinha vai dar a bucetinha Vai dar a bucetinha doida pra roubar dinheiro A bucetinha vai dar a bucetinha Vai dar a bucetinha pra que ele faz Eu te amo Uma porra nenhuma Só quer extorqueir meu dinheiro Tá doido pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo Uma porra nenhuma Só quer extorqueir meu dinheiro Tá doido pra engravidar por isso que só dá fudorone no pelo Tá doido pra engravidar por isso que só dá fudorone no pelo Tá doido pra engravidar por isso que só dá fudorone no pelo Tá doido pra engravidar por isso que só dá fudorone no pelo Safadinha